E aí meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é Merock Tô trazendo uma gameplayzinha de Oconge aqui pra vocês e vocês sabem que teve muita mudança E peraí, 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 tem uma coisa importante nessa tela Cara, meu top 1 sumiu Meu top 1 simplesmente sumiu, tô me boicotando aí, cara Bora ver se volta depois dessa partida aqui Mas o lance é o seguinte, guys Teve muitas mudanças aí, vocês tão ligados que tem... Teve muitos novos itens e relaxa Eu vou tá tentando trazer todos os itens aqui pra dar um caminho pra vocês, um norte o mais rápido possível Beleza? Eu vou tá tentando gravar vários vídeos aí O mais rápido possível aqui pra vocês e ir lançando O lance agora é o seguinte, qual é a nossa missão? A gente descobrir se algum desses itens faz sentido pro Oconge Se algum desses itens saiu ou não Então bora dar uma olhada, tá? Aqui, qual vai ser a base de teste? Primeiro, nunca tirem cutelo da build do Oconge Não tem como É simplesmente o melhor item pra ele Não dá pra sair o cutelo Então, eu vou acompanhando esse jogo aqui no geral E a minha ideia é fazer cutelo de primeiro item, tá? E aí a gente faz um outro... Opa, dá um salve comando aqui Você vai ter que carregar agora, tá? Tá, eu não preste atenção onde a Fiorinha começou A Fiora, ela foi nerfada, né? E aí a Irelia, ela foi buffada Mais pro mid late game também, né? A Fiora nerfaram o cooldown da primeira habilidade dela E a Irelia buffaram a primeira habilidade dela Buffaram? Nem lembro como é que foi Eu sei que o buffar a passiva é a primeira habilidade É um pouco problemático, na minha opinião Bom, a Fiorinha tava aqui pra cima Ah tá, o segundo item que eu tô pensando em fazer É o Rupto Divino, guys Eu acho que é o item que vai combar muito bem com ele Principalmente se tá na frente Tá? O problema é que é o item caro Então eu quero ver se vale a pena Pelo fato de ser esse item caro, sabe? Um, 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 dois, dois, dois Um, dois, 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 dois Um, um, dois, 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 dois Ok Ótimo Vai ter um game bom já Só jogar na calma E a gente tá com o melhor campeão do jogo O melhor boneco apenas Já vou pingar ele pro amigo lá pra parte de baixo Conseguiu gastar flash de todos Da Karma e da Fiora eu tenho certeza Da Zaya não Mas eu acho que ela flashou né Aqui guys A gente tá contra uma Fiora e uma Irelia E até um Jax Esses campeões eles são um pouco problemáticos Só pelo fato deles existirem e terem muito roubo de vida Então eu gosto muito de lançar o Kong Em corta cura logo Lanço logo na minha primeira volta à base Você é louco? Um pouco Mas a partir do momento que eu já desabilito Essa Essa cura exacerbada que esses campeões tem Que facilita um pouco o joguinho Sempre olhando as lanes aqui Eu não sei onde tá a Fiora Como eu tô no meu head aqui Eu vou pegar... Ah não Ela tá pra parte de baixo Eu ia falar como eu tô no meu head Talvez a Fiora esteja no head também Só que eu esqueci de um detalhe Ela fez head side E ela foi pra parte de cima Ou seja, o blue side dela tava up Erro meu Tá, tomou o combo O gron Aqui Ele é tanque né Cobra tá Cobra tá Cobra tá Chega Chega Eu nasci pronto para o perigo Tô de corta cura Agora eu mato ela Tá Foguei mal Depois eu ter matado ela Vou dar bem atrasada aqui mesmo Porque eu vou estar de cutelo Como eu tô sem ultimate O Kong a gente sabe que ele é um campeão muito dependente da ultimate né Mas a partir do momento que eu tô de corta cura e cutelo E a Fiora vai tá sem flash aqui né Fica um pouco mais tranquilo de lutar Mesmo eu estando sem ultimate Que eu vou estar num ponto de jogo muito bom Só que eu preciso do meu time Eles vão estartar isso aqui guys Preciso de vocês véi Ah é, deve tá em 3 cais ninho Nossa, que dano Porra, ele tá de pouca na buta aqui Não posso morrer aqui véi Nossa, eu pensei muito que eu matava os dois E eu curava com o truque e matava Irelia Só que o escudinho da cama me beitou velho My bad total guys A Irelia tá de rupitou agora E olha o gold disparado, mano Nossa, isso aqui é problemático Mas tá tudo bem Vamos de rupitouzinho aqui Bora ler o que rupitou faz Vamos lá Rupitou ele vai me dar vida dando aceleração de habilidade Depois de usar uma habilidade Se o próximo ataque dentro de 10 segundos Causa 10% da vida máxima Contra o campeão Contra o campeão não Isso daqui é só na jungle Contra o campeão um pouco mais nerfado, tá É 7% se eu não me engano Para ataques corpo a corpo Que seria o nosso caso, né Aqui eu vou startar para virar nele Eu vou usar tudo aqui na Irelinha, né Que é um ataque muito bom Ah, ninguém ficou me ajudando no Jax Que tragédia Ele cacetando Beleza Perdeu o arauto Mas tá tranquilo que a gente pegou o dragão E a gente ganhou a luta Conseguiu matar a Irelia Aqui eu peguei alguma recompensa 725 O que vai e volta, né Devolveu Devolveu é foda Devolveu Cara, eu tô Eu tô em um ponto interessante do jogo Fechando o rupitou Eu acho que vai ficar legal, tá Qual o lance do rupitou, tá Se eu não me engano Rupitou você não pode fazer Com trindade, por exemplo Então não lança rupitou e trindade Por conta da Do fulgor aqui Você vai perder essa passiva, né Você pode fazer Mas não vai ser tão eficiente É tipo fazer trindade com o Telo Aqui é um fago No rio Fiquei bem Perfeito Com o bait ali Pra ela utilizar a segunda habilidade Quero fechar esse rupitou, cara Tô curioso pra saber Como é que vai ficar nosso dano Isso aqui vai ser uma itemização, guys Acredito eu Por ser muito cara Uma itemização que a gente joga mais Quando a gente tá na frente, sabe Ah, essa é a nova build do Kong Muito cedo pra eu te falar ainda Mas talvez seja Bora ver o quão bom fica Quão sinérgico fica Mas assim Parando pra pensar É um item muito bom Porque A passiva dele Quando ele tá tipo Batendo nos monstros Ele dá dano adicional Agora quando ele bate em campeões Ele cura E o Kong ele ama sustain Porque quanto mais sustain Mais ele vai encher o saco É essa que é a parada 2.400 pra fechar o item Carinho, né Eu vou de tab aqui, guys Porque a Irelia e o Jax Estão muito fortes Fiora também Eles não tem um AP, né Só a Karma Que tá fazendo full AP A gente fazendo tab A gente já segura muito O dano deles ali Agora minha jungle Cada erro é uma lição A eles estão com visão aqui A Irelia Não vou conseguir pra cá, mano Não vou conseguir ajudar Mas que isso É o grongos, filho Fica tudo, pai Cara, não tá legal Não tá legal Joga aqui pra cima Minha ult já tá voltando Cara, isso aqui dá um tempo De recarga legal, né Esse item Eu tô ficando maluco Quanto tempo que recarga O Rupto Lancer? Nossa Esse flash dela com a barreira Segurou muito dano, tá Agora a gente vai DGA Salvezinha pra Irelia aí, mano Que tá amassando a gente, né Você poderia facilitar um pouco O jogo, Irelia Acho que tá suave Vambora, a gente conseguiu Pegar dragão Mano, nem ia acreditar Deixa eu ganhar aí Tu é challenge Eu tô tentando pegar mestre Rende aí, é melhor aqui? Pô, será que eu deveria render? Não Jamais Lutaremos até o final Uma luta justa Cara Minha ult volta em 16 segundos Ah, filho da mãe Conseguiu pegar ali muito rápido A gente tem que dar um jeito De levar esse mid, tá? Tá atrapalhando muito Nosso jogo Agora a gente fechou o Rupito, guys Agora que a gente começa a brincar, né Também Isso é demais O Drongo Tá, matamos O Zou O pode é que ainda tem a Fiorinha, tá? Tô tentando Tão tentando Legal Só tenho que ver Quando a Karma for usar Ativo de alguém, mano Porque ela tá bem louca Tá, meu ult foi mais pro zoning Da Karma ali mesmo Não dá pra... Eu não consigo continuar, mano Eu sou incapaz de continuar aqui, mano Por favor, recua Não tenho mana Não tenho vida Tô sem vontade também Pô, ali, ali é uma preguiça Não sei como continuar não, guys Dava pra ter saído, velho Não venho pra cima Então, assim Tá Cara, quando eu fechar eu já Começa o meu jogo, tá? Quando eu fechar eu já Fica coisa linda Eu tô gostando, tá? Tô percebendo que o sustain Que eu tô recebendo Deixa eu ler a segunda parte Aqui pra vocês, tá? Ó Dano adicional 7% para ataques de distâncias Se atingir um alvo Cura em 7% da vida máxima Isso é muito da hora, mano É da vida máxima do alvo, né? Do alvo Ou seja Você bater em tanques é melhor Procura, né? Tá aqui pra esse arauto Bater É o tempo que volta pra Pro dragão Bora ver o tempo de recarga Que isso aqui dá 20% de aceleração de habilidade, guys Uma boa aceleração de habilidade, mano Eu vou dar B Pra eu fechar as ônions Pra essa fight Pra quem não sabe, né? O Kong O encantamento mais sinérgico com ele É os ônions Porque tu ulta Usa as ônions E isso continua dando a piruleta E o que é incrível Porque a piruleta Que é a ult dele Comba com o cutelo Que vai ignorando Vai tirando a armadura Dos alvos, velho Vamos com o red Pronto, baitamos já alguma coisa Cara, esse cara tá sem erro Nossa, eles já fizeram o dragão? Boa, mano Tá suave A gente continua aqui, tá suave Tão bem, tamo bem Boa Encamu tudo Passamos carreira Gente Assim Eu curo bastante Né? Tô dando dano considerável Ah, dá pra derrer Dá pra derrer Dá pra derrer Eu tô curando bastante Tô curando bastante aqui E eu dei um dano considerável Só que Eu não achei que foi Ah, meu Deus Que dano Mas Mas Eu acho que eu concretizo O meu pensamento De que Faz sentido esse item Pro Kong sim Porque ele é muito cinético Em vários fatores Na jungle Ele vai clinar um pouco mais rápido Ele vai conseguir fazer o objetivo Mais rápido Que o Kong Ele já faz de forma considerável Agora vai fazer melhor E Ele cura Numa teamfight Tendo mais tempo Pra tancar Pra ir e voltar E jogar em dois tempos O que é muito bom No geral Eu curti Tá? Vou ficar um pouco mais de olho Mas Dá pra fazer Dá pra fazer Uma itemização um pouco mais ofensiva Só que nem tanto Por exemplo É diferente de tu lançar Uma letalidade Um Um yuma aqui Um dractar Com o Kong Que ele vai ficar um pouco mais papel Não Como a composição do item tem vida Ele não fica tão papel assim Mas também não dá tanto dano Entendeu? É uma linha tênue ali Gostei Gostei Vou estar utilizando mais Tá? Mas eu queria Trazer o mais rápido possível Aqui pra vocês Até pra vocês entenderem Um pouquinho o item Espero que tenha ficado Bem explicado E Nada mais justo Do que trazer aqui No Kongzão, né? Esse maravilhoso campeão Então é isso aí, rapaziada Antes de finalizar o vídeo Vou estar mostrando aqui Tirar minha câmera E mostrar a itemização Da rapaziada Pra vocês aí Caso vocês tenham gostado Bora ver o dano? Ó Top damage Né? Top damage Interessante Bom É isso, gente Muito obrigado Pra quem acompanhou até aqui Um beijo no coração Até o próximo vídeo Fui Tchau